Um caso suspeito de febre amarela foi registrado em Santos, mas as autoridades de saúde tranquilizam os moradores. Trata-se de um turista que teria sido infectado em um acampamento em outro estado. Durante a coletiva, o secretário de saúde reforçou que o caso não é da cidade. O que houve foi que um rapaz de 16 anos, de São Paulo, teria sido infectado em Minas Gerais e estava em Santos a passeio quando apresentou os sintomas. Ele esteve em uma região, em um acampamento, ainda no período de férias, em uma região que realmente há estabelecimento da doença da febre amarela no estado de Minas Gerais. Lá, ele inclusive tomou a vacina, só que evidente que não se sabe se ele pode ter sido infectado ou não antes de tomar a vacina e mesmo assim não teria dado tempo de 10 dias para que de fato a vacina tivesse a sua ampla efetividade. O rapaz ficou internado aqui na Beneficência Portuguesa por quase 24 horas. Depois, os próprios pais o retiraram e o levaram para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A notícia é que o jovem já teve alta e passa bem. O médico que acompanhou o adolescente em Santos disse que os sintomas despertaram o alerta. Ele tinha uns exames muito interessantes, tinha alterações importantes, de plaqueta baixa, mas não tinha coagulopatia, o tempo de protrombina dele era 100% anormal, não tinha alteração renal, não tinha alteração de bilirrubina, ele tinha transaminase indicando uma lesão renal e um gosto baixo. Os exames estão sendo realizados pelo Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. O resultado definitivo, que pode ou não comprovar a febre amarela, deve ser divulgado no fim de semana. A chefe do Departamento de Vigilância em Saúde explica que a campanha de vacinação continua nas policlínicas da cidade e garante que não há razão para medo. O que a gente só pede é para que as pessoas continuem se vacinando em todas as unidades para que a gente possa ter mesmo tranquilidade aqui no município. Mas não tem alarme nenhum, não precisa de apavoramento de ninguém. A campanha vai até o dia 17 de fevereiro. Em São Paulo, 82 escolas da Rede Pública de Ensino passam por reforma agora em janeiro. O trabalho é feito por detentos do regime semiaberto. A Baixada Santista, 100 presos participam do programa. Uma das unidades em obra é a Escola Esmeraldo Tarquínio, em São Vicente. O ritmo de trabalho aqui é acelerado. Já já voltam as aulas e tudo tem que estar em ordem. E bonito. E a cada pincelada, a transformação acontece. Mas antes de mostrar como está ficando a escola, quero que você preste atenção em quem arregaçou as mangas. Pessoal dedicado, que trabalha com satisfação. Estes homens são reeducandos do sistema penitenciário de São Paulo. Eles participam de um programa de ressocialização, que oferece cursos profissionalizantes. Samir é o coordenador e explica como funciona. Este programa aqui é para regime semiaberto. São presos que já têm uma pena mais branda e o regime permite que eles trabalhem durante o dia e voltem no final do expediente para a unidade prisional. Quem participa do programa garante que este trabalho representa uma mudança de situação. E a alegria de ver um futuro diferente, melhor, é difícil esconder. Estou muito feliz por estar ganhando mais uma oportunidade, né? E até mesmo estar arrumando mais uma profissão na minha vida. A vida vai mudar? Vai mudar, em nome do Senhor Jesus. Na Baixada Santista, 100 reeducandos realizam pinturas em escolas estaduais. Estamos na Escola Esmeraldo Tarquínio, no Jardim Rio Branco. As salas de aula nessa escola eram assim. Pouca iluminação, as paredes pintadas nesse azul escuro, pesado, todas rabiscadas. Realmente uma atmosfera ruim. Fica difícil de estudar numa sala como essa. Mas essa história está mudando. Olha só como ficou a nova sala de aula. Paredes mais claras, melhor iluminação, as carteiras todas arrumadinhas. Uma mudança muito boa, né? Tenho certeza que a garotada, quando chegar aqui e encontrar isso tudo novo, vai ter até mais ânimo para estudar. E a direção da escola está adorando a mudança. Estão fazendo uma parte que nós teríamos que desembolsar dinheiro para isso com verbas que nós temos limitadas. Então, assim, já foi algo muito importante. Metade da escola já está pintada, né? E aí fica muito menos para a gente gastar. Vamos investir em outras coisas. Você pretende trabalhar como taxista, motorista de transporte escolar ou de autolotação? Então fique atento. A partir desta quinta-feira podem ser feitas as inscrições para o curso de aperfeiçoamento profissional da Companhia de Engenharia de Tráfico de Santos. O cadastro deve ser feito pelo site cetsantos.com.br. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, quer pautar o início das discussões da reforma da Previdência para 19 de fevereiro. Este foi um dos temas do programa Ponto de Vista, aqui na Santa Cecília TV, que teve a participação do deputado federal, João Paulo Papa. O deputado faz parte do grupo de parlamentares do PSDB contrários à reforma da Previdência. O governo precisa de 308 votos para a aprovação da proposta. Uma série de pontos colocados ali são muito prejudiciais à classe média e às pessoas mais pobres do país. É preciso reconhecer que nós temos hoje um grande desequilíbrio fiscal no país e também da Previdência, mas não é possível exigir das pessoas mais carentes, mais pobres, que façam ainda maiores sacrifícios quando o país como um todo não se permite fazer esse sacrifício. A reforma da Previdência é um dos temas polêmicos que devem ser apreciados no Congresso Nacional após o fim do recesso parlamentar. No programa Ponto de Vista, João Paulo Papa falou sobre a pauta na volta ao trabalho na próxima segunda-feira. A pauta principal vai continuar sendo a Previdência e depois o governo, na medida em que perceba que talvez a Previdência não passe, vai colocar algumas medidas provisórias sempre privilegiando, priorizando a economia. E eu acho que faz bem nesse sentido. Há muitos ajustes que ainda podem ser feitos e que são feitos rotineiramente pelo governo para tentar manter o mínimo de estabilidade econômica. Eu acho que a pauta será essa. A defesa de Lula pediu habeas corpus para que o ex-presidente não seja preso depois que se esgotarem os recursos no Tribunal Regional Federal da Quarta Região contra a condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E o triplex do Guarujá, que pertenceria ao ex-presidente, vai a leilão. Veja este e outros destaques no Brasil em um minuto. A venda do apartamento em leilão público foi determinada pelo juiz federal Sérgio Moro. Segundo o Ministério Público Federal, o imóvel pertence ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para a defesa, a penhora decidida pela justiça comprova que o imóvel não pertence ao petista. O Ministério Público Federal denunciou pela vigésima primeira vez o ex-governador do Rio Sérgio Cabral. Ele foi denunciado por lavagem de dinheiro em mais de 200 anos. Cabral está preso desde novembro de 2016. O governo federal liberou 12 bilhões e meio de reais para financiar a safra agrícola de 2018 e 2019. Os recursos representam 16% a mais do valor liberado no ano passado. Vão servir para a compra de insumos e serviços agropecuários. O condenador do PROCON de Santos se reuniu hoje à tarde com o procurador da República, Roberto Fara Torres, do Ministério Público Federal em Santos. Foram discutidos os prejuízos dos clientes da Caixa Econômica Federal assaltada no final do ano passado. Sobre o assunto eu converso justamente com o coordenador do PROCON Santos, Rafael Quaresma. Rafael, boa noite, viu? Obrigado por participar mais uma vez aqui com a gente. Vamos fazer uma apanhada para as pessoas entenderem, né? Um resuminho aí para as pessoas também se colocarem. A Caixa Econômica foi assaltada. O setor de penhores, as joias que estavam lá penhoradas, né? Dos clientes, foi roubada. E aí os clientes agora estão se sentindo prejudicados de alguma maneira porque a Caixa Econômica está tentando pagar um valor que eles acham que não é justo. É mais ou menos isso, não é, Rafael? Basicamente é isso, porque no contrato se estabelece um critério de indenização uniforme e linear para todos os consumidores. Independente do valor das joias que estavam lá, é isso? Exatamente, independentemente do valor das joias. Qualquer quantidade de joias o valor, o contrato diz que indeniza um valor... Indeniza em uma vez e meia o valor da avaliação. Trabalha 50% do valor da avaliação. O que a princípio, Irineu, seria até um percentual interessante, desde que essa avaliação fosse minimamente condizente com um valor próximo daquele de mercado da joia. Que não é o que acontece, não é, Rafael? Não é, nos casos que nós temos recepcionado e visto dos consumidores lesados, isso está bem aquém, está bem distante daquilo que se trabalha como valor de mercado, não é? E justamente porque a Caixa aplica algumas fórmulas, alguns critérios que geram uma depreciação dessa avaliação, seja pelo grama, pelo valor do grama do ouro, seja pela pesagem da joia, seja por outros critérios que acabam fazendo com que aquela joia seja subavaliada. E aí, claro, a partir do momento que eu trabalho um valor abaixo, fica fácil aplicar 50% de indenização, porque isso, mesmo assim, não torna ou não deixa a joia próxima do valor de mercado dela. Eles também já trabalham com esse esquema, nesse valor, para fazer um imprejo menor também, né, nesse caso? Exato, mas o que também nos causa certa preocupação ali é que essa situação, embora prevista em contrato, pensamos nós, não pode se comparar a outras hipóteses como a de inadimplência do consumidor, como a da não retirada das joias e por isso ela acaba sendo encaminhada a leilão. Nesse caso, o consumidor é duplamente vítima, não é? Quer dizer, ele é vítima do assalto e agora é vítima da cláusula abusiva prevista em contrato por parte da Caixa. Então, é justamente nesse ponto que a gente chama atenção do banco para que pense algo diferente, para que estabeleça um outro critério, na medida em que não estamos falando de inadimplência de consumidor, não estamos falando de consumidores que não retiraram as joias. Eles foram atingidos por esse assalto que vitimou a Caixa, mas que também os vitimou. Bom, você mesmo já disse que a cláusula é abusiva, ou seja, cabe o direito de recorrer de alguma maneira desses clientes, mesmo existindo esse contrato, no caso. Sim, bom, veja, a cláusula é abusiva primeiro porque o contrato é de adesão, nenhum consumidor conseguiu negociar minimamente, ainda que seja, a qualquer ponto desse contrato com a Caixa. Esse contrato é padrão igual para as dezenas ou centenas de consumidores, milhares de consumidores que firmaram o contrato com a Caixa. Segundo, porque na cláusula específica 12.1 do contrato, que norteia todo o registro da reclamação do PROCON, a Caixa estabelece e prefixa essa indenização, que vai na nossa concepção de encontro ao que estabelece o artigo 51 do Código Inciso 1 do Código, não permite que, em se tratando de consumidor pessoa física, a indenização seja prefixada, pois é justamente isso que a Caixa faz no contrato, além destas outras variáveis que, no nosso modo de ver, também acabam acarretando um prejuízo maior ao consumidor. Então, se nós somarmos tudo, o consumidor está perdendo e muito em relação a esse critério adotado pela Caixa, fora as outras questões que ainda não nos foram respondidas, nem a nós, nem o Ministério Público Federal, por parte da Caixa. Daí porque a reunião de hoje também fez com que essas informações sejam compartilhadas conosco. Vocês fizeram um mutirão hoje, na verdade, né? Nós fizemos um mutirão ontem, repetiremos amanhã e hoje houve essa reunião com o Ministério Público Federal para que o procedimento seja iniciado e para que essas informações relevantes que são, sejam compartilhadas. Por exemplo, o número de pessoas lesadas, prejuízo, se há ou não a pólice de seguro. Já tem esse número, Rafael? E quantos clientes podem ter sido prejudicados? Eu acredito que a Caixa tenha, nós não temos, porque ela alega sigilo, então, nas reuniões que fizemos informalmente, cobramos, agora hoje assinei o ofício, exigindo com base também no artigo 55, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor e requisitando essas informações que são relevantes para direcionar a nossa atuação administrativa. Cabe uma ação conjunta nesse caso? É o que nós estamos tentando. Um passo de cada vez hoje, com a conversa muito exitosa e proveitosa com a Procuradoria da República, cobraremos e solicitaremos essas informações. Num segundo momento, acredito que voltaremos a nos reunir para estabelecer o critério justo, a partir dessas respostas objetivas, um critério justo de indenização, para então, num terceiro momento, obviamente, chamar a Caixa, a Procuradoria da República acredito que assim fará em conjunto conosco, chamando a Caixa para tentar, obviamente, essa negociação e, portanto, essa indenização mais condizente com prejuízo efetivo. Do contrário, as sanções administrativas que estão ao nosso alcance serão aplicadas e, provavelmente, uma ação judicial, uma ação civil pública, uma ação coletiva será ajuizada. Não é isso que queremos, não é isso que o consumidor espera, porque tudo isso demandará muito tempo e demorará muito para uma resposta definitiva. Não existe jurisprudência nesse caso? Já ocorreu de outro assalto nos mesmos pós, por exemplo? Existe sim, Irineu, e é esse um dos argumentos que nós levamos para a Caixa, até para desestimular a questão do dano moral, que não é tão simples assim e comum a todos os consumidores. A gente não pode, em momento algum, dizer que nessa universalidade de consumidores, nessa quantidade grande de consumidores, nenhum deles sofreu dano moral, como a gente também não pode afirmar que todos sofreram dano moral. Agora, da mesma maneira, o critério de jurisprudência que norteia a nossa ação e que deveria nortear a ação da Caixa Econômica Federal reconhece a abusividade dessa cláusula e, em alguns casos, determina a indenização em valor equivalente a 10 vezes o da avaliação. Ora, entre 50% do valor da avaliação e 10 vezes tem um universo, um horizonte muito grande para a gente trabalhar. É isso que a Caixa Econômica precisa fazer, se sensibilizar com essa situação para também encontrar um outro caminho que seja mais produtivo. Você falou de exemplos, teve um assalto em 98, que até hoje repercute na Justiça. Essas ações judiciais ainda estão em curso. Ninguém quer adotar um mecanismo, um procedimento, uma medida que vá surtir efeito daqui a 20 anos. Então, isso não é minimamente razoável, não é isso que a gente pode oferecer ao nosso consumidor. A ação pode ser conjunta, mas aí no cálculo seria individualizado o cálculo para cada um, não é? Claro, no cálculo seria individualizado e cada qual, depois, numa ação coletiva, se habilitaria nessa fase posterior, na fase de cumprimento de sentença. Mas nessa medida antecedente, vamos assim dizer, poderíamos perfeitamente adotar um, dois, até três critérios que se encaixassem na maioria dos perfis ali dos consumidores para acenar com uma solução que seja justa e melhor do que essa indenização de uma vez e meia o da avaliação. Você disse que não tem o número de clientes que foram afetados, que a Caixa deve ter esse número, mas do número de atendimentos, você tem? Claro, tenho, tenho. Veja, só para o telespectador ficar a par, de quando houve o assalto do dia 17 de dezembro, então, logo depois que começaram a nos procurar até 22 de janeiro, quando a Caixa unilateralmente encerrou essas tratativas amigáveis e extrajudiciais conosco, nós tínhamos a consulta de 200 consumidores. Então, orientamos esses 200 consumidores e não registramos reclamação. Ontem, no mutirão, no dia 29, e apenas ontem, registramos 420 reclamações. Amanhã teremos novamente esse mutirão e no dia 26 de fevereiro teremos o terceiro dia, a terceira data de mutirão. A seguir essa linha, nós vamos passar de mil reclamações, o que de início e desde já colocará de forma disparada a Caixa Econômica Federal como líder no ranking de reclamações do Procon de Santos, posto que ninguém quer ocupar, mas que ela, com larga escala e com larga distância dos demais, ocupará isoladamente. Bom, você vai ter esses mutirões. Como os clientes devem se comportar agora para tentar procurar se orientar e buscar ajuda? Os consumidores que manifestarem essa insatisfação com o critério unilateral fixado e adotado pela Caixa deve, pode, deve nos procurar lá na Secretaria de Educação, na Praça dos Andradas, número 25, barra 34, aí do lado da rodoviária, das 9 às 17 horas, munidos de RG, CPF, comprovante de residência e também, se tiver, uma cópia do contrato de penhor ou ao menos o número desses contratos. É muito comum um consumidor ter vários contratos. Leve esses números para a gente registrar a reclamação, qualquer que seja o consumidor. Não precisa ser apenas residente em Santos. Muitos consumidores de outros municípios foram atingidos e, excepcionalmente, o Procon Santos registrará essas reclamações de outros consumidores. Agradecer aqui o Rafael Quaresma, coordenador do Procon Santos. Obrigado, viu, Rafael? Obrigado, eu que agradeço o espaço. Na porta do G8 da Série A3, amanhã, a Portuguesa Santista e São Carlos entram em campo com um objetivo em comum, chegar à zona de classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. Para preservar o gramado de Urico Mursa, treino no CT Meninos da Vila na véspera da partida contra o São Carlos. As atenções estavam voltadas para o atacante Fabrício, recém-contratado, que pode estrear. Ontem eu assinei e estamos tentando já a oportunidade, talvez, de estar no jogo de amanhã. Espero que consiga. O grupo é muito bom, eu tenho tido boas referências. Espero que a gente tenha muito sucesso nessa A3 aí. Um jogador que chegou muito bem recomendado, chegou em boas condições, isso é importante, né? Às vezes o jogador chega nesse cenário ainda requerendo muito ajuste, não é o caso dele específico. Aí a situação dele é mais a nível administrativo, de documentação, de regularização na federação. E óbvio que a gente espera contar com ele o mais rápido possível. A portuguesa Santista conquistou um importante resultado na última rodada. 3 a 0 sobre o Marília, fora de casa. A primeira vitória da equipe garantiu o décimo lugar na competição e está com 6 pontos. A Briosa sabe que precisa continuar com os pés no chão para subir ainda mais na tabela. Esse é o alicerce para que você tenha perspectiva de continuidade. É você saber que você tem capacidade e o adversário vai dar mais importância por consequência disso. Não tem como você desvincular. Mas o que a gente espera é que a gente tenha consistência, que a gente tenha um time confiante. Os riscos vão aparecer, evidente. Quem tem proposta sempre tem uma contra-proposta pela frente, mas a gente espera ser efetivo e obviamente nos afirmarmos na competição de vez. O São Carlos é o nono colocado com 7 pontos. É um time que joga bastante no chutão. Nós temos que estar preparados para isso. A Santa Cecília TV transmite Portuguesa Santista e São Carlos ao vivo a partir das 8 da noite. E a principal contratação da Briosa para a temporada, o meio atacante Rodriguinho, campeão brasileiro pelo Fluminense em 2010, contundido, segue de fora. Seis times caem para a segunda divisão. Falar de cultura, o Teatro Municipal de Santos reúne três exposições. Duas delas comemoram os 472 anos da cidade. A terceira mostra relembra a história de um eterno rei Momo. Traços que retratam pedaços da cidade. Um pequeno ângulo da arquitetura. Um monumento. Os desenhos em Nanquim de João Pontes revelam a Santos que ele vê. Cada um tem um jeito diferente de olhar para a cidade. Assim como também é diferente o jeito que cada um tem de contar o que viu da cidade. Aqui, por exemplo, nesse quadro colorido, cheio de formas geométricas, está retratado o Porto de Santos. Aqui, 56 obras de 35 artistas mostram a cidade de várias maneiras, em vários estilos. O porto, as praias, o centro histórico, a arquitetura dos prédios. A escultura revela as dificuldades de quem vive em Palafitas, uma Santos esquecida. Eu acho que não há quem vai vir aqui na exposição e não vai se identificar com algum ponto, seja a praia ou o caça. Então, está retratado aqui, de um modo geral, Santos em suas belezas e cada um no seu olhar. E vamos falar de carnaval? A história de Valdemar Esteves, o eterno rei Momo. Roupas, fotos, contam a trajetória desse personagem e levam a um passeio pelas alegrias dos antigos carnavais. Quem visitar as exposições, certamente vai se encantar. Estão todos convidados aqui na Avenida Pinheiro Machado, número 48. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 10 da manhã às 18. As duas exposições sobre a cidade de Santos podem ser visitadas até o próximo dia 9. Já a amostra sobre Valdemar Esteves fica aberta até 16 de fevereiro. A edição de hoje fica por aqui. No Santa Portal você encontra mais notícias de Santos e região. Boa noite para você e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.